Da noventa e seis FM, deixa aquele teu like, né? Aproveita, compartilha, deixa teu recadinho também, daqui a pouco vamos mandar um abraço pra todo mundo. Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Agora quatro e trinta e sete, gente, a gente tá sempre falando do mesmo assunto, que é importante, é calor, é verão, e nesse período os mosquitos eles proliferam. Isso porque o acúmulo de água nas ruas, nos terrenos, baldios, é muito grande, né? Tem as chuvas também, a chuvarada de verão, essa coisa toda, e a população também, que não tem tanto cuidado assim. Mas é preciso, é preciso fazer com que a gente, não é, continue vencendo essa guerra contra a dengue, que mata, que é perigosa. Tem quatro, agora cinco estados, quatro estados, que decretaram situação de emergência. Mas o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também, nesta segunda-feira, é mais um estado. Então é o quinto estado já no Brasil, você tem uma ideia, como está a dengue no Brasil? Já é o quinto estado no Brasil que decreta emergência por dengue. Então é preciso que as pessoas continuem trabalhando diariamente em suas casas, nas casas dos parentes, dos vizinhos. Preste bem atenção, não é só a sua casa, é a rua que você passa, tem um, 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 qualquer coisa, um vasilhame, uma garrafa pet, tem um depósitozinho que está juntando água, um pneu, recolhe, tira a água de dentro, tira a água de dentro desse depósito, porque a guerra é nossa, gente. Ah, mas se pegar no bairro Brasília, eu aqui no centro não estou, estou livre. Está não, porque o mosquito, não é? O mosquito quando vem a namoradazinha, daqui a pouco tem milhões e milhões e milhões e milhões. E aí a cidade inteira está com proliferação de mosquitos. É preciso que cada um ganhe consciência. O que custa se chegar em casa? Tem um vaso com água? Então tira a água do vaso, coloca areia, coloca plantinha, todo dia você vai regar. Vê a garrafa pet que está aí no quintal ou no terreno, vira de cabeça para baixo, bota a boquinha da garrafa para baixo, não é verdade? Estava o pneu aí acumulando água, tira a água do pneu e coloca no local que não leve água. É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque cinco estados, os estados que estão com decreto de emergência, Acre, Acre, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e agora o Rio de Janeiro. Lembrando que a dengue mata. A melhor forma de combater a dengue é impedir a reprodução do mosquito. Ajude a eliminar os criadores. Tem inclusive uma arte aqui que eu não sei se vai dar para a gente colocar, eu vou mandar aqui, porque é tão importante que a gente tenha cuidado, gente, e que a gente todos os dias fala na dengue, porque a dengue mata e a gente tem que ganhar esse tipo de consciência. Então se você conseguir fazer o que tem nesse quadrinho aqui, que eu mandei agora para você, Emanuel, se você manter caixa d'água fechada, é difícil fazer isso? Não. Manter uma caixa d'água fechada não é difícil. Receber bem os agentes de saúde e de anemia também. Amarre bem os sacos de lixo. Tem saco de lixo, se bem que tem cachorro, tem gente que rasga saco de lixo, é terrível. Mas se der para amarrar o saco, faça a sua parte. Coloque areia nos vasos de planta. Coloque pneus em locais cobertos. Aqui, limpe bem as calhas de casa. Isso já é mais difícil, né? É, isso aí é um pouco mais complicado. É, mas se der para fazer, faz. Não acumule sucata e entulho. É o que mais tem em Anapiraca. O que mais tem, né? E o que mais junta água. Exatamente. E também, não nas residências, mas a vez em terrenos baldios por aí, tem muita coisa dessa natureza que acumula água. É verdade. Esvazir garrafas pet, potes e vasos. Então, se você fizer isso aí, essas regrinhas, não é? Você está ajudando a eliminar a dengue. Ajudando a eliminar o mosquito da dengue. Se ele não tiver um local próprio para proliferação, ele não vai nos atacar. Me parece que Alagoas está muito bem com relação a dengue. Mas a população tem que continuar fazendo a sua parte para poder não chegar a esse nível que infelizmente está acontecendo em outros estados. Inclusive, tem também até uma preocupação aí com relação a essa questão da vacinação que foi divulgada e que o Ministério da Saúde está tentando ver se vai encontrar uma alternativa para ampliar essas doses porque a epidemia... Até agora, a quantidade ainda não é suficiente. Então, deixa esse quadrinho só mais um pouquinho para dizer o seguinte. Em Alagoas, Alagoas registrou uma diminuição no número de casos de dengue, onde 4.287 casos foram registrados no ano passado, contra 33.609 em 2022. A população deve reforçar os cuidados para evitar uma epidemia da doença. Então, gente, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que estar batendo nessa tecla. Você sabe... Faz o que tem aí. Você sabe, Guimar, eu acho que cada governo, cada prefeito, ele deveria pegar esses panfletos e distribuir em cada residência. O agente de endemia, ele passa lá na minha casa, ele passa sempre lá. Ele entra, né? E já vai lá nos reservatórios de água. Isso, verifica tudo. Ele já poderia, nessa passagem, que ele vai de casa em casa... E panfletando, né? Já ir deixando o panfleto, porque esse panfleto lhe dá um alerta. Você coloca lá na parede o panfleto, ou ele mesmo pode deixar a plotagem lá do panfleto, lá na sua casa, para que você pudesse prestar... Eu estou dizendo aqui, estou dando uma sugestão para que isso possa acontecer. Porque o governo devia, para ampliar realmente, ampliar a questão do combate, tem que ser feito várias ações, e essa seria uma delas, né? De que cada cidadão na sua casa tivesse um panfletinho desse. Isso seria importante, para que cada um estivesse lá olhando direitinho e cuidando da sua parte. Olha, só nesse início de ano, duzentos e sessenta mil casos de dengue já foram registrados, e gente, vinte e nove mortes. E outras cento e setenta e três mortes estão sendo investigadas, mas que tudo leva a crer que boa parte também por dengue. Então, dengue mata. E tem um outro fator, a questão do saneamento básico que o governo não tem trabalhado. Um saneamento básico numa cidade é fundamental para também combater esses mosquitos. Há uma necessidade muito grande. No Brasil inteiro, hoje, a deficiência do saneamento básico no Brasil é muito grande. É grandioso. Então, são várias coisas que têm que ser feitas, são vários segmentos que têm que ser feitos para poder realmente nós termos um país sem dengue.